Oi, olá! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sweet Carol Mix. E hoje o tema é da hemetofobia, que vocês sempre me mandaram lá no Insta. Uma vez eu falei nos meus stories que eu tinha fobia de vômito, tanto de vomitar, tanto ver uma pessoa vomitando, enfim. E muitas, inúmeras pessoas responderam, eu tenho isso também, meu Deus, não sabia que isso tinha nome. Meu Deus do céu, eu sofri a mesma coisa. E as pessoas não sabiam o nome e acabaram descobrindo. E muitos relatos também de pessoas que têm a mesma coisa. E antes de eu começar esse vídeo, eu quero também esclarecer que eu já fiz um outro vídeo sobre o tema, que foi no ano passado, perto do meu aniversário, quando aconteceu. Foi 11 anos depois. Eu acabei vomitando no ano passado. Eu vou deixar o link do vídeo aqui, ó. Aqui ou aqui. E aí é só você clicar que você vai direto. Só um resuminho de tudo. Desde que eu tinha 8 anos eu desenvolvi essa fobia, porque eu achava que quando eu era pequena, lá pelos meus 4, 5 anos, eu passei muito mal com o remedinho, que o meu estômago não aceitava. E eu acabei vomitando no tapete da minha avó, do feupudo verde. E eu tinha acabado de comer um nhoque, a bolonhesa. Então, assim, ela é bem fanática por limpeza. Eu acabei apanhando. E eu achei que a minha fobia viesse disso. Talvez a minha cabeça tenha processado que vomitar era errado. E eu achava que era isso. Mas não, gente. Quando eu comecei a terapia, que é o tema desse vídeo, o tema desse vídeo, que é 2 anos depois, exatamente 2 anos, que fez agora em agosto, do que mudou pra mim, na minha vida, a terapia relacionada à hemotofobia. Então, desde os meus 8 anos eu sofro com isso. Eu passei uma fase da adolescência pior ainda. Foi uma fase de decadência, assim, nessa fobia, que aconteceu muitas coisas comigo. Então, vamos lá. Nesses 2 anos de terapia, foram muitíssimos importantes, porque, meu, quando eu falava as coisas pra minha psicóloga, detalhe que eu faço terapia com a psicóloga cognitiva comportamental. Cada psicóloga tem uma área aí, que fez as suas especializações, e eu faço com essa área. E aí, quando eu falava todos os aspectos, ela parecia que colocava uma tela, assim, de como você dói na minha frente, e fazia assim, assim, assado, porque isso tá ligado com isso, isso com aquilo. E tudo ficava claro, sabe? Tipo, meu Deus, como que eu nunca prestei atenção nisso antes? É o seguinte, pessoal, a minha fobia, né, assim como todas as outras fobias, assim como você também tem, a mesma fobia que é o que é a hemotofobia, podem ter raízes diferentes. Mas eu acabei descobrindo a raiz do meu problema. Porque assim, não vamos tratar o medo, mas vamos tratar a raiz do medo, né? Porque não adianta você mascarar o que é escuro aqui, sendo que você não tá tratando as raizinhas aqui embaixo, que foram as causas. Cada pessoa pode sofrer do mesmo medo que eu, mas ter uma raiz diferente. Mas nesses dois anos de terapia, eu acabei descobrindo a minha. Pode ser que você seja, pode ser que você se assemelhe com ela, pode ser que não, porque depende, né, gente? Cada pessoa passa por coisas diferentes na vida, né? Então, várias coisas que aconteceram comigo foi o primeiro processo de todos, foi claro, eu apanhei quando eu vomitei no tapete da minha avó, mas eu também tive uma pessoa muito ruim na minha vida que quem leu o meu livro vai saber que é a Grimm, que é o que eu apelidei, eu mudei as coisas dos personagens, mas é a famosa Grimm. E a Grimm, né, na minha vida, que eu apelidei esse personagem, ela fez muito mal pra mim, ela me humilhava. A Grimm era uma pessoa adulta já, e desde que eu era pequena, ela não foi com a minha cara, o espírito dela não deve ter batido com o meu. E então, várias coisas aconteceram do tipo, ela sempre comprava coisas pra mim que eram ruins, pra especificar que o que eu tinha era ruim, por exemplo, os meus pelos, o meu cabelo armado, tudo, 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 tudo era ruim, eu não podia passar o esmalte na unha, enfim, gente, muitas coisas. Eu sofri essas agressões psicológicas, desde o... Essas agressões psicológicas, elas permaneceram na minha vida entre os 3 anos de idade até os meus 14 anos de idade. Então, muitas coisas aconteceram. Depois desse fato, então, primeiro temos o fato do tapete, depois temos o fato da Grimm, que é uma personagem da minha vida, que vocês nunca souberam, mas eu escrevi no livro, que teve aí várias agressões psicológicas, bastante violência psicológica verbal, né, quando a gente fala violência verbal, muitas coisas pesadas, que ela falava pra mim, e eu era apenas uma criança. Por exemplo, uma delas, eu não podia sentar na poltrona da casa dela, porque eu passava os meus germes. E eu tinha 7 anos, 6 anos. Então, essas coisinhas que eu nunca revidei. Depois da Grimm, que eu achei que eu ia ser feliz, quando ela foi embora, eu tive os episódios pesados na escola, os bullying, a brincadeira que fizeram, e também aquela coisa toda também dos pelos, então, assim, muita coisa, que eu fui, o quê? Engolindo. Engolindo, 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 engolindo. E não colocando pra fora, porque eu nunca falava da Grimm, eu nunca falava da escola, eu nunca falava de nada, gente. Eu era uma pessoa muito quietinha, eu era uma criança, quieta, 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 que eu acho que é minha mãe. A minha mãe, ela chegou a desconfiar que eu era uma criança autista, porque eu era muito quietinha. A gente quer ficar minha bunda. Engol. Eu era muito quieta, então, eu não falava, porque eu tinha medo de expressar. Tá vendo, gente? Medo de expressar. Olha isso. Medo de ser visceral, de falar alguma coisa das minhas emoções, medo de falar as minhas emoções, medo de chorar. Eu tenho vergonha de chorar até hoje em público. Eu não choro. Eu tento segurar o máximo que eu posso. Então, assim, essas três vertentes na minha vida causaram essas raízes de não coloque pra fora. E a minha cabeça, ela processou como o medo de vomitar. E isso foi excepcional eu ter descoberto, porque a terapia é pra isso, gente. Isso é a minha raiz, mas a sua raiz, ou do seu outro medo, da sua outra fobia, pode ser outra. Por isso que é sempre bom a gente fazer terapia, e eu quero falar aqui pra vocês como eu estou em dois anos. Então, após eu ter descoberto todas essas raízes, eu fui tratá-las de uma forma como. Então, como eu poderia melhorar as minhas expressões, as minhas emoções? Era o autoconhecimento, a autossegurança, a confiança em si mesmo, né? Porque eu também, gente, fui uma criança bem carente. Eu tive essa sensação de... a falta materna, apesar da minha avó ter me criado e eu sempre a chamei de mãe, chamo até hoje, na escolinha, no prezinho, todas as tias, eu tinha o sentimento maternal por elas. Então, pra mim, elas eram as minhas mães. Então, isso faltava um pouco. Eu não via minha mãe todos os meses, porque ela estava fazendo a vida dela em Campinas, que é onde eu moro hoje, porque ela precisava, senão eu ia passar fome com ela. Então, eu fiquei com a minha avó, a terna e o meu pai. Enquanto isso, a minha mãe me visitava quando dava pra ela vir pra cá, quando ela tinha dinheiro pra voltar pra Itapira. E ela morou aqui em Campinas. Ela tentou fazer a vida na cidade maior que Itapira pra ver se ela conseguia alguma coisa. Então, gente, trabalhar a minha autossegurança, a trabalhar toda essa coisa de ter... Se eu sinto raiva, se eu sinto algo pra te falar, eu tenho que falar. A antiga Carol engoliria e deixaria tudo isso quieto. Porque a opinião do outro sempre era que valia mais, era sempre que tinha razão e por mais que eu pensasse não, isso não é assim. Não é assim. Eu me sinto diferente. E eu não falava. Então, tudo eu engolia. Tudo. E isso era um dos fatores primordiais da minha fobia. Desde ter engolido a questão da Green, desde ter engolido todas as humilhações da escola. Porque humilhações, gente, o que te traz a sensação? Traz a sensação de você ser menor. Você ser alguém pequeno. Então, você não sente segurança, você não sente força, poder. E na verdade, eu tenho que ter muita segurança. Eu sou uma pessoa poderosa, eu sou uma pessoa independente. Tudo que eu conquistei, eu tenho que enxergar pra mim. Porque isso é o que vale. O que nós somos, o que nós sabemos quem somos. Porque o que o outro diz, às vezes, não condiz com o que você está passando, porque ele não sabe mensurar o que você calçou pra caminhar na vida. Então, eu estou trabalhando muito essa coisa nesses dois anos. Como, Carol, meditação é bom. Eu estou fazendo anotações também com as meditações. Eu, com leituras na internet, eu também vejo bastante vídeos. Isso ajuda demais a você trabalhar essa parte interna dentro de você. graças à terapia que me fez ter o olhar pra realmente o que eu precisava trabalhar em mim pra que esse medo fosse ir embora aos pouquinhos. Quem me segue nos stories viu um dia eu falar que eu sofri um abuso, um abuso sexual, só que não foi na minha família. E eu disse que nunca mais tocaria nesse assunto e não vou tocar, não vou entrar em detalhes. Mas, o que eu posso dizer, foi na minha época de bullying, na escola, eu tinha 14 anos. Então, gente, eu não pude falar também. Então, tudo isso foi juntando. E eu percebi, a minha terapeuta tinha feito uma pergunta pra mim, na sua adolescência tudo piorou? Eu vi, eu falei sim, tudo piorou. E ela falou, o que aconteceu na adolescência? Ah, aconteceu isso, isso, um monte de coisa. E o que a Carol fez? Engoliu, 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 engoliu. Porque ela tinha medo, porque ela tinha medo de pôr pra fora. E o que aconteceu com a hemetofobia dela, a fobia dela de vomitar, piorou. Gente, eu sofro demais. Eu tinha ritual, tinha rituais pra comer só até as 10, passava fome, se eu tivesse fome depois das 10, eu tremia demais, eu tinha ansiedade, muita coisa. Às vezes eu acordava enjoada psicologicamente e sofria com isso. quem viu o meu vídeo de 11 anos atrás, que aconteceu, sabe que eu falei naquele vídeo que o que me ajudou muito no dia que eu passei mal com o tínero, eu me intoxiquei e não teve outro jeito, gente. Eu vomitei demais, demais, demais no hospital. E o que me ajudou foi a minha mãe no telefone, com a seguinte frase, filha, deixa sair o vômito agora, ele é seu aliado, senão você vai morrer, porque eu tinha me intoxicado, precisava sair, gente, tudo aquilo. E eu tinha me intoxicado por, se vocês quiserem saber mais a história, depois vocês vão no outro vídeo, porque é bem longa, tem bastante detalhes, eu falei com bastante detalhes. Também vou deixar aqui na descrição qualquer coisa. Então, ela ter falado isso, pra mim, sabe o que eu senti na hora que ela falou isso no telefone? Como se ela tivesse segurado a minha mão. E muita gente passa mal, pra passar mal, a pessoa tem que segurar a mão dela, eu já vi isso. Já vi várias vezes pessoas que não conseguem vomitar até que segurem a mão. E aquela, esse segurar a mão talvez significa que você não tá sozinha, é uma segurança a mais, né? É um plus. E quando ela falou isso pra mim no telefone, gente, eu respirei fundo e falei, mãe, eu acho que, acho que eu não conseguia mais falar, porque se eu falasse mais eu ia vomitar com aquela no telefone, daí eu desliguei e passei bem mal. E ela até não queria que eu desligasse, porque ela falou, não filha, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, pode vomitar, deixa sair comida velha, vai te fazer mal, você vai se sentir muito melhor depois, muito melhor. E vai durar pouquinho, a hora que ela falava assim parecia que eu era um bebê. A hora que ela falava assim parecia que eu era um bebê, porque ela falava, filha, vai durar só tipo três segundinhos, quatro segundinhos e acabou, acabou, você vai se sentir bem melhor. E isso me deu segurança e aconteceu, gente, nessa hora eu parecia que eu nem estava no meu corpo, eu me deixei assim, me deixei levar pela situação e eu me aliviei tanto, gente, nossa, como foi aliviante, foi muito. E eu falei, nossa, parece que não é tão ruim assim, porque eu me senti bem melhor depois e depois ainda aconteceu bem mais. nesses dois anos eu ainda tenho o medo, nunca será, eu acho que talvez 100%, né, porque sempre tem raiz, essas raízes elas são bem profundas e elas estão bem distantes, então são traumas, são coisas assim que a gente vai se pegando na vida, de coisas que a gente passou há muito tempo e que deveria ter tratado lá atrás e eu agora, como adulta, tento tratar hoje. E nesses dois anos eu sinto que eu melhorei muito, eu creio que o meu medo de, do meu medo é, de melhor, assim, de coragem. Eu tô com 80%, eu diria que eu tenho 80% hoje de coragem de passar mal. Esses 20% do medo ainda restam pra mim, talvez 30%, entre 20% a 30% do medo, porque eu ainda, eu ainda tremo às vezes de ansiedade antes e fico pensando. Mas a última vez que eu tive enjoo, eu falei, ah, é melhor deixar, porque, vai melhorar. Então, esse pensamento, ah, melhor deixar, porque vai melhorar. Eu não tinha. E eu ter falado pra mim mesma, isso já é um grande passo, porque é o meu cérebro, minha mente processando com o meu corpo, do tipo, ó, pode ir, que vai melhorar, deixa. A gente se conversa, né? É separar o que é racional e o que é irracional, o que é a minha realidade e o que é medo. E isso tem me ajudado bastante nesses dois anos a separar. Minha psicóloga, ela diz pra mim que eu não tenho mais a fobia, mas eu tenho agora o medo. Que essa fobia irracional, ela passou. Que agora eu consigo entender com mais maturidade as sensações do meu corpo e entender que é algo fisiológico. Então, é algo que é necessário. Gente, eu juro pra vocês, uma semana antes de eu ter passado mal o ano passado, já faz mais de um ano, claro, que eu não gosto de vomitar, acho que ninguém gosta, é uma sensação ruim, dói, nossa, o que doeu depois do meu peito no dia seguinte? Tanto que eu passei mal, foram nove vezes, eu contei. Foi triste. Eu não gosto. eu se evitar melhor. Mas, gente, antes, o ano passado, uma semana antes, que foi minha última sessão de terapia, antes de eu ter passado mal, a minha psicóloga disse, Carol, quando acontecer, você vai ter que encarar. Quando ela falou que eu vou ter que encarar, me subiu um frio na espinha do tipo, eu vou ter que encarar mesmo, porque eu não tô livre disso até eu morrer. Porque até eu morrer, eu vou sentir vários enjôos. Quando eu engravidar, eu vou sentir vários enjôos. E aí, me deu muito desespero pensar nisso. Naquela semana, o que que aconteceu? Carol encarou. E, nossa, gente, foi. Foi uma superação. Onze anos antes, eu não tinha passado mais mal onze anos. Eu confesso que eu sou bem forte, assim, de estômago. Eu não sou de passar muito mal, não. Fácil, assim. Só se algo realmente me fez mal, como inalar o tiner na casa do meu pai, que eu intoxicou todo o corpo. E, assim, esse ano eu já enfrentei também várias coisinhas, e uma delas foi andar de barco. Faziam anos que eu andava de barco. E a minha laberintite, assim, eu não tinha laberintite, mas eu confesso que hoje em dia, parece que quanto mais velha a gente fica, a gente se sente efeitos, e eu andei de barco, quase passei mal, mas eu resisti, falei, não, eu vou me acostumar com o balancinho. Começou a melhorar e eu curti. Esses dias a balsa também do Ilha Bela tava balançando demais, revendo meus stories, gente, tive que sair do carro. Falei, gente, eu não quero passar mal, eu vou sair do carro. O Rimo também tava bem joadinho, porque a balsa não andava logo e tava mexendo demais. Mas, assim, coisas assim que antigamente eu não enfrentava nunca. Andar de ônibus, comer a meia-noite, uma hora da manhã, delícia. E é isso, gente, um upgrade aqui de dois anos de terapia. Eu espero que você também consiga ter esse passo grande como eu, construir essa autoconfiança aos poucos, como eu tô tentando também. E é muito bom eu estar aqui falando de todas as minhas fraquezas, porque eu também sou um ser humano e as pessoas podem se assemelhar a elas. Porque a gente tá cansado de ver vida perfeita na internet, né? E aqui não é perfeito. Nenhuma é. E é sempre bom vocês saberem também que Carol tem seus momentos de pesadelo e calafrios. Mas ela batalha pra isso. A vida é isso. Eu falo pra minha psicóloga assim, gente, eu deveria ter escolhido outro medo pra processar na minha cabeça, porque esse não tem como evitar às vezes. Às vezes você tem medo de aran... É anacnofobia, medo de aranha. É só matar aranha ou sair do cômodo. Agora, a ânsia não, a ânsia nos persegue, ela tá dentro de mim, é algo fisiológico. Não tinha outro medo? Eu falava assim pra ela, né, zoando. Porque é algo que prende, né? É um medo que prende muito. Porque é algo que tá em você. Você não consegue fugir. Dá uma sensação de desespero, é horrível. Quem tem aí, comenta aqui embaixo se você melhorou, o que andou fazendo. A gente sempre anda com remédio de enjoo na bolsa também, né? Isso é uma coisa que todo emetrofóbico entende, todo. Mesmo se a gente não tem ânsia, a gente tá lá com o remédio de enjoo na bolsa. Tanto pra dar pra alguém ou quando a gente sente alguma coisa estranha. Mas, gente, é isso. Eu tô muito feliz com os resultados e eu espero que você do outro lado da tela que sofre por alguma fobia ou ansiedade tenha sua boa recuperação e que a sua batalha seja gratificante. É isso aí, meu amor. Muito bem. Gente, um beijão no coração. Até o próximo vídeo. Comentem aqui embaixo mais temas de vídeo que vocês gostariam de assistir. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!